Olá, começa agora mais um programa Saúde em Foco e hoje ele é mais que especial. É uma homenagem ao dia dos pais. Como cita Piangers, temos vários pais, vários tipos de pais. O pai prático, o pai que dança com o filho, com a filha, o pai nerd. Todo pai é um bom herói, todo pai é um mestre, todo pai é responsável, um abraço que protege o filho, um super-herói sem capa. Um pai presente muda tudo. O problema da paternidade é que ninguém te ensina, não tem curso, não tem prova e parece que todo mundo sabe ser pai, menos você. A paternidade transforma o homem. Ser um bom pai é ser um bom filho e um bom homem. E ser, como heróis, empurrando carrinhos, ocorre um milagre químico. Tirar a armadura para construir um castelo. Aceitar o incontrolável, o imponderável. Reconhecer seu choro, você vira pai quando você está lá. E para homenagear todos os pais, convidamos dois professores para estarem aqui conosco. Luiz Fernando, coordenador do curso de Engenharia Biomédica e docente do programa Saúde Materno-Infantil. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigada por sua presença. E o Felipe, pai do Rodrigo, docente do curso de Odontologia aqui da Universidade Franciscana. Obrigada pela presença. Vamos, então, começar o nosso bate-papo. Pai não tem útero, mas tem colo. Não tem peito, mas tem mamadeira. Não carrega na barriga, mas carrega no abraço, no ombro, nas costas e também na cabeça. Pai engravida no frio da barriga. Quando descobre, pai não tem cordão umbilical, mas tem braços e pernas para fazer o que for preciso. Pai não faz leite, mas ele pode fazer comida. Pai já está fora, tentando sempre acertar. Então, vocês quando receberam a notícia que vocês estariam grávidos, como foi para vocês este momento, esta notícia? Agora eu serei pai. Foi uma grande surpresa no meu caso, porque são gêmeos. Então, eu sempre acompanhava a Fábio para fazer o procedimento de ultrassom, até porque a gente fez um tratamento para poder engravidar. E naquele dia, especificamente, eu não conseguia acompanhar, porque a gente tinha um compromisso aqui na UFN. E daí, quando ela foi ver se ela já estava grávida, alguma coisa assim, quando ela fez o exame de ultrassom, daí apareceu lá, né? Os dois feijãozinhos, né? E daí ela tirou uma foto e me mandou via WhatsApp, né? Então, eu estava numa reunião, eu olhei o WhatsApp e descobri que eu ia ser pai de gêmeos. E foi uma notícia... É, na realidade, assim... Inicialmente, dá uma desconcertada, o casal precisa se alinhar, precisa... É, a gente não tinha a expectativa de ter dois filhos, por exemplo, a expectativa era de ter só um filho. Mas, com as consultas com o médico, tinha a possibilidade de ser mais de um. Então, a gente tinha, talvez, ali uma ideia que poderia vir gêmeos ou até trigêmeos, né? Mas... Vocês já se preparavam para isso. Isso, mas, com certeza, foi uma surpresa muito grande. Bom, no... Pra ti, Felipe. No meu caso, a gente também vinha já de algumas tentativas anteriores, né? Já estava planejando, digamos assim, a formação da nossa família. Até que um dia eu cheguei em casa e ela estava me esperando com o testezinho lá em cima da mesa. E ela falou, ó, vamos ser pais. Então, foi um momento, acho que, de muita alegria, assim, muita felicidade. A gente, naquele momento, planeja muita coisa, cria muita expectativa, que, conforme depois vai sendo os dias a dia, alguma coisa ocorre, outras não, né? Mas, faz parte. Eu acho que, nesse momento, também, para vocês dois, é uma memória afetiva que ficou, né? Com certeza. Esse é um ponto, assim, que fica factível, né? Na memória da gente, essa notícia e essa preparação de como vai ser tudo depois, né? A gente sempre pensa, assim, e reflete que colo cura. Colo é ninho, colo é proteção, né? Quando, Luiz, tu pegou os gêmeos no colo pela primeira vez, conta para a gente o que tu tem na memória desse momento e o que passou na tua cabeça, no teu coração. Sim. É, em função, né, de serem gêmeos, né, eles nasceram com o peso um pouco abaixo do esperado, né? Então, eles tiveram que ir para a UTI, né, o Natal, né, para poder fazer, né, ganho de peso e acompanhamento, né? Você falar que o Dante também teve alguns problemas respiratórios no início. Então, pegar realmente no colo, né, foi somente quando a gente conseguiu dar o primeiro banho dentro da própria UTI. Dentro da UTI, a gente conseguia pegar na mão, né, fazer um carinho ali, mas tudo com muito cuidado, né, pela questão da sepsia do ambiente. Então, foi um momento, óbvio, né, muito mágico, né? Mas eu digo, assim, que, na realidade, todo dia é um dia mágico, assim, quando tu pega no colo, né? Porque, na realidade, todo dia é um colo diferente, né? É uma proteção diferente. É, porque, às vezes, é um colo de carinho, às vezes, é um colo de brincadeira, às vezes, é um colo do medo para, né, para cuidar. Então, eu acho que todo dia tem um colo diferente, mas aquela sensação ali, né, de talvez pegar na mão a primeira vez dentro, né, da UTI, né, de dar aquele primeiro banho, realmente sentir, né, o peso e tudo mais, com certeza é muito marcante, assim, mas acho que todo dia, né, é um colo diferente, é uma experiência nova, né? É, com certeza. E cada colo vai marcando uma fase da vida também, né, como tu falou, um tipo de atenção, de cuidado, de carinho, de experiência, né? E a gente, quando, vocês pais, né, quando tem um filho, acho que a primeira coisa que a gente pensa, e também a gente ouve muito falar, agora não é mais sobre você, né? Agora, você tem uma pessoa e que isso muda todo o sentido da vida, né? Como que tu viu tudo isso, Felipe? Como que você passou a perceber que, claro, a gente precisa da nossa existência, né, a gente precisa se cuidar, a gente precisa... Mas não é mais só sobre a gente, eles vêm em primeiro lugar por muitos anos das nossas vidas. Como foi? Até o próprio se cuidar, eu acho que a gente aprende a se cuidar muito mais, porque agora a gente tem uma responsabilidade com alguém, eu vejo assim um pouco... Era uma coisa, antes a vida era mais fácil, de certa forma, porque fazia o que tu queria, a hora que tu queria, e agora não, agora tu tem um serzinho ali que tu é responsável por ele, Tu tem que fazer, tu tem que gerir, tu tem que suprir ele de alguma forma, mas é um suprir bom, é um suprir que dá vontade de fazer, né, de cuidar, de estar ali presente. É bem essa ideia, né, às vezes da participação de sempre, eu pelo menos sempre quis, sempre estar junto, sempre estar fazendo alguma coisa, sempre estar participando de todos os momentos. Eu lembro às vezes da Pâmela, quando ela ia amamentar de madrugada, daí ela estava cansada, ela dormia, eu pegava o Rodrigo e eu segurava ela no seio lá para ele mamar, escorava a cabeça da Pâmela. Era o que eu podia fazer naquele momento, né, e era a forma que eu podia estar presente em algumas situações que, às vezes, como pai, nem sempre a gente pode estar. A gente tem esse sentimento, né, eu não tenho o peito, mas eu posso dar algo a mais, né, eu tenho que aprender o que eu posso fazer, que movimento, eu posso amparar, servir dessa rede de apoio, né, porque a mulher, naquele momento, também precisa muito desse suporte, né. Com certeza. E ninguém é pequeno demais que não possa ensinar e também não é grande demais que não possa aprender. E, então, nesse sentido, são muitas lições, né, com a paternidade, como a gente está vendo aqui e ouvindo esses dois grandes exemplos de paternidade, tanto de gêmeos quanto de um filho único, né. O Rodrigo, que é pai da Lívia, e a Lívia é adolescente, ela tem 13 anos, vai nos contar um pouquinho sobre como é esta grande lição de ser pai de adolescente e contar sobre a sua experiência de paternidade. Vamos ouvir? Era um sonho, tanto meu quanto da Ana Paula, a gente queria ter um filho. E depois, quando a gente soube que era uma menina, que era o sonho que, tanto da Ana Paula quanto meu, de ter uma menina, também foi uma emoção muito grande. Quando a Ana Paula estava grávida, antes de nós dormirmos, eu sentava, deitava com ela, conversava, passava a mão na barriga e a Lívia, na barriga já, da mãe dela, já tinha esse hábito de, no final do dia, ela começava a chutar e ela só ia dormir depois que eu conversasse com ela. Quando eu estava lá na universidade ensinando ela a andar de bicicleta, que eu empurrava, nós estávamos até conversando, eu e ela, que, ah, o pai que me ensinou a andar de bicicleta, quando ela estava caminhando, quando eu ensinei ela a caminhar também, que eu que estava ensinando ela a caminhar. De quando a gente ia na universidade e comia gudão doce, quando a gente viaja para a praia, a gente vai jogando alguma coisa, tipo, stop, alguma coisa assim. É muito importante a figura do pai no relacionamento e na educação, em tudo. O pai, ele é um pilar muito importante no ambiente familiar. A responsabilidade é uma palavra que me diz o que é ser pai hoje em dia. A gente tem uma certa convivência com a Lívia que a gente não esconde nada dela. A gente fala tudo para ela, como a gente está conversando aqui no dia a dia, a gente pega e diz para ela. Então a gente fala das convivências, fala da educação que ela tem que ter, fala dos convívios, fala tudo isso aí é uma coisa normal para a gente, no ambiente familiar, falar para ela. Então todas as preocupações que a gente tem, a gente diz para ela. Então a gente tenta manter ela sempre informada de tudo que possa vir a prejudicar ela. A gente nunca proibiu ela de fazer nada, mas a gente sempre mostrou o caminho para ela. Deixa a nossa relação mais, que eu consigo mais conversar com ele, consigo falar mais as coisas, porque eu sei que talvez ele não leve a sério também, e que ele é mais de boa com essas coisas. Eu acho que isso é o mais importante, é a gente ter essa cumplicidade, entender o lado dela e ela entender o nosso lado. Então isso aí é muito importante, tanto para ela quanto para nós. Quando ela quer alguma coisa que a gente não pode deixá-la fazer, a gente tem que explicar para ela o porquê, como também às vezes ela pede coisas que a gente tem que entender e que tem que deixar ela fazer, porque aquele momento é o momento dela fazer as coisas dela. Então é a cumplicidade que a gente tem que ter. Ele é bem engraçado e sempre fica brincando comigo assim. Ele fica me jogando no chão e... Ele vem, fica me assustando também. Ele chega assim e fica me irritando. Daí a mãe se irrita também e começa a brigar com nós. Alegria. Eu acho que desses 13 anos é alegria. Não teve nenhum momento assim de tristeza, acho que é só alegria. Feliz dia dos pais, te amo muito. Que lindo, né? Que emocionante, porque a paternidade na adolescência é outro mundo, é um mundo à parte. Cada um está vivendo num ciclo da vida e a adolescência nos dá grandes desafios e faz a gente aprender muito com o filho. Mas se você só se pensar em aprendizado e resumir em uma palavra, qual o maior aprendizado que vocês tiveram até hoje na paternidade? Amor. Eu acho que serenidade. Eu me tornei uma outra pessoa no momento que eu me tornei pai. E que mundo que tu pensa em deixar para o teu filho? E que filho que tu pensa em deixar para o mundo? Acho que o mundo o melhor possível para o meu filho e um filho o melhor possível para o mundo. Eu acho que é isso que a gente precisa. E tu, Luiz? Olha, eu acho que é exatamente isso, né? A gente precisa ter um mundo saudável e uma criança saudável, né? Um adulto saudável. Acho que ambos se complementam. Com toda a estrutura familiar, com tudo que vocês proporcionam, né? Serão filhos muito especiais, com certeza. Mas sabe? Tem pessoas mais que especiais na vida de vocês, tá? Que querem deixar um recado. Vamos ver? Olá. Uhum. Olá. Bom, meu amor, passando aqui para te desejar um ótimo dia dos pais, um feliz dia dos pais. E agradecer tudo que tu tem feito pela nossa família, pelos nossos filhos, por mim. Porque a minha maternidade é muito mais leve quando eu tenho um pai como tu ao meu lado. Então, é um pai que pega junto e não fica devendo nada em relação às coisas que eu faço com as crianças, tá? Um grande beijo. Não deu para ter elas aqui porque... Motivos de caos. Tá bom? Um beijo. Eu tenho a cor que é e nós somos amigos. Tá. E depois, talvez nós fazemos coisas. E talvez você é meu amigo. Ai, viu? O Rodrigo está agradecendo porque o papai faz muitas coisas maravilhosas com ele e por ele. A gente é extremamente grato. A gente nunca vai ter palavras para conseguir dizer para o papai o quanto que a gente ama ele e o quanto que ele é importante nas nossas vidas. Vamos olhar ali para a câmera e vamos dar um beijo para o pai dizendo Pai, eu te amo? Pai, eu te amo. Então, olha ali para a câmera. Manda um beijo. A gente ama muito você. Pai, eu te amo. Nossa, não tem como não se emocionar, né? Com certeza. É muito lindo e gratificante. Assim, eu desejo um excelente dia dos pais para vocês. Maravilhoso, com as melhores surpresas, tá? E assim como eu desejo para o meu pai também e para o meu irmão, que são pais, tá? Estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco. E a gente encerra com uma surpresa, porque temos mais surpresas muito especiais para vocês. E desejamos a todos, todos os pais, um feliz dia dos pais. Um abraço, um beijo e tchau, tchau. Dante, Dante, vem cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí